E o Banco Inter está fazendo a festa de vários clientes, aumentando o limite de vários e vários inscritos aqui do nosso canal e ainda está liberando até mesmo o empréstimo, tá galera? É isso mesmo. Então se você tem conta no Banco Inter, confira agora aí seu e-mail e também o seu aplicativo. Você pode receber essa notificação. Caso você não receba essa notificação, você pode tentar entrar no aplicativo e ir lá na opção aumento de limite, pois muitos clientes estão recebendo aumento no cartão de crédito do Banco Inter. Fala pessoal, Silvio aqui. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Silvio Cartões. Galera, e hoje eu vou falar a respeito do Banco Inter, que nesse final de semana, desde sábado, vem aumentando o limite de vários clientes. Na verdade ele está dobrando o limite no cartão de crédito de vários clientes e muitos também estão recebendo a função crédito no cartão. Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá? Se isso tudo é útil para você, já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os novos vídeos que saem toda semana, ok? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar também na descrição desse vídeo, para você participar em três de conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas e também agrega informações com os demais participantes. E antes de te mostrar aqui os prints, já quero saber, você já tem conta no Banco Inter? Teve aumento de limite no cartão de crédito? Foi para quanto? Portanto, deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E agora, galera, sem enrolação, como falei, o Banco Inter, nesse final de semana, voltou a aumentar o limite de vários clientes, né? Inclusive, muitos tiveram o aumento de limite dobrado no cartão laranjinha. E eu estou aqui com alguns prints para compartilhar com vocês. Como vocês podem ver na tela, esse inscrito aqui do nosso canal recebeu o aumento de limite para R$4.060,00, tá, galera? Então, um limite aí bem interessante, né? E não foi só isso não, tá, pessoal? Tem limites aqui maiores. O próximo print aqui na tela. Eba! Seu aumento de limite foi aprovado. Seu novo limite de crédito, no valor de R$12.200,00, está disponível. Caso necessário, ajuste seu novo limite na régua para começar a usar. Temos uma ótima notícia para você. Sua solicitação de limite foi aprovada. O novo limite do seu cartão de crédito é de R$19.100,00. Um limitaço, né, galera? E o próximo print? Eba! Seu aumento de limite foi aprovado. O seu novo limite de crédito, no valor de R$7.200,00, está disponível. Caso necessário, ajuste seu novo limite na régua para começar a utilizar. Tá aí, galera. Tem muito mais prints ainda, tá? Decidi selecionar aqui alguns, né, para o vídeo não ficar tão longo. E te informar que se você não for notificado com aumento de limite no Banco Inter, você pode entrar no aplicativo e ir lá na opção solicitar aumento de limite, tá? E após um período, esse limite é liberado aí para você. Então, fique atento, tá, no seu aplicativo. Que, inclusive, até muitos inscritos estão também recebendo o empréstimo pessoal do Banco Inter, né, galera? Inclusive, eu quero saber se você recebeu já o empréstimo aí do Banco Inter. Deixe aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida, participe lá no nosso grupo de WhatsApp, que com certeza você vai ficar muito bem informado a respeito de cartões, contas, empréstimos e muito mais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.